Esse queixinho torto é esquisito demais, gente Fala rapaziada, tamo de volta no Silent Hill do hambúrguer Tamo de volta no Happy's Hunger Burger Farm Que é aquele jogo de terror onde eu trabalho numa hamburgueria E vem os fantasmas, filha da mãe, ficar atrapalhando o meu turno Enquanto eu tô montando meus hambúrguer Assombração do caramba Se eu for demitido por culpa sua Eu vou atrás dos cafundel do sobrenatural pra buscar vocês Mas vai ser na base do porrete, vai ser na base do socão na cara Então lembrando que já rolou o primeiro episódio desse jogo Caso você não tenha visto, é só clicar aí em cima pra poder assistir E na descrição também vai estar o link pra você poder ver E o meu próximo objetivo nesse jogo é ir trabalhar na hamburgueria O que foi? Esperava o que? Que fosse assaltar um banco? Caramba Isso aqui não é GTA não, filho Só que tem um porém, galera Pra lá fica a minha hamburgueria Que é o caminho que a gente fez o último vídeo inteiro Mas do lado direito da nossa casa Tem uma rua que inicialmente estava completamente bloqueada Mas agora não tá mais Então a gente pode dar uma explorada aqui E não é uma boa ideia não Olha pro naipão da cidade Bagulho mal macabro É, vamos andando, galera O que pode dar errado, não é verdade? Ó, aqui tem um outro bar, galera É uma concorrência, vão tacar fogo Então tá bom, então Olha pro naip desse bar Não sei porquê, mas o clima dele passa uma sensação de... Cagaço Jesus amado Parece que esse porco quer me matar Eita preô, galera Se liga nisso aqui, fi Calma, estrutura do nada E arrebentou essa grade aqui, velho A gente costumava passar nessa rua O túnel ali que leva pro nosso trabalho Vou logo invadir a propriedade, fi Vai que tem alguma coisa que eu posso roubar, né não? Din, din extra Nossa senhora Será que algum caminhoneiro achou que esse caminhão cabia dentro dessa porta aqui? O homem tem demência, gente Não é possível Eita preô Eu entrei dentro do estabelecimento que tava destruído Jesus amado Olha pro naip do lugar, galera Tem como ir embora? Lascou Eu tô trancado aqui dentro Olha, eu comprei uma barrinha aqui, galera Eu posso comer essa barrinha de chocolate? Faço a menor ideia Maluco do céu O que que é isso aqui, mano? O que que tá mexendo debaixo dessa coberta, galera? Importante Mantenha todas as fontes de luz desligadas o tempo todo O perfil pode se tornar perigoso se exposto à luz Ô, minha nossa senhora Eu tô aqui metendo a lanterna na fuça da coberta Meu Deus, o que que tem aqui debaixo, mano? Eu tô com medo pra caramba Perigo Não alimente demais Alimentar demais o perfil pode resultar num efeito perigoso Caraca, velho Tem uma hamburgueria dentro de um depósito no meio do nada Aqui, velho As paradas tudo, galera O queijo, o picles e a cebola Já entendi que eu vou ter que fazer hambúrguer aqui dentro No meio de um lugar abandonado, fi Olha Só as carnes podres, rapaziada Ó, tem uma caixa de luz aqui Nossa Eu tomei dano tentando ligar ela, velho Pelo amor de Deus Cadê a companhia de luz pra dar um jeito nessa porcaria aqui? Ah, tem uma outra caixa aqui, ó Tem uma outra caixa aqui Tomei dano também Mas é um jegue, hein? Ó, achei uma fita cassete no chão, galera O que eu vi no subsolo pode ser descrito como horripilante Não são apenas nossos experimentos Tem alguma coisa viva lá embaixo Após a extração, precisa de que Zane Reconsidere sua iniciativa lúcidos Ela deve ser encerrada imediatamente e para sempre Precisamos isolar a instalação subterrânea Green é uma boa pessoa Mas temos que ele esteja observando a escuridão A tempo demais Perdendo de vista a razão pela qual começamos tudo isso Eu não sei o que tá acontecendo não Mas eu sei que nós estamos lascados Tem mais uma caixa aqui, galera Ah, velho Lógico que eu tomei dano, mano Puzzle do caramba Ah, galera Perto aqui dos cabos coloridos Tem uma imagem falando que existe um código de cores Provavelmente a gente tem que ligar as caixas Nas ordens das cores pedidas Pelo que tá dando pra ver aqui, olha Eu acho que é verde, amarelo, cinza, azul e vermelho Então vamos lá Vamos começar com o verde Só seguir o cabo dele aqui Aí o verde vira pra cá Que depois vira pra cá Aqui, ó, esse aqui Ah, não tomei dano dessa vez Fazendo tudo isso só pra poder acordar o tinhoso Que bela ideia, hein Agora é o amarelo O amarelo, se eu não me engano, tá aqui, ó Ah, moleque Agora sim, fi O próximo é o cinza Só que o cinza, ele não tá aqui Ah, não, tá assim, ó É pro lado de cá Bem pertinho Boa Agora a gente vai ligar o azul Que tá bem aqui atrás da madeira Olha aí O bicho já tá incomodado, galera O bicho vai acordar a qualquer momento E por último, nós temos o vermelho Quando a gente ligar o vermelho Tôs azuis se acenderão E a gente vai Vamos ver no que isso aqui vai dar Começou a tocar musiquinha A coberta saiu Minha nossa senhora Que é meu pai amado O que que é aquilo ali, gente? É um porco, uma nó de gigante Você tentou me acertar um pedaço de pão? Meu Deus O que que é isso aqui, velho? Jesus amado O que que eu tenho que fazer, mano? Olha aí, ó O cara sentou a buleia no bicho Será que eu tenho que preparar hambúrguer, mano? Eu não sei Sai pra lá Nossa senhora Os bichos explodem, mano Calma Eu vou pegar uma carne podre aqui Sei lá, velho Vou tacar aqui na chapa Por que não? Nossa, lá vem outro Mano, tá vindo um exército Jesus amado O que eu faço? Explode os bichos aí pra mim, chefia Mano, os caras tão vindo Eu tô tomando dano, velho Vai, frita esse hambúrguer Frita esse hambúrguer podre Vai, vai, vai Explode, explode, explode Ai Tinha um cara do meu lado Jesus amado O que que tá acontecendo aqui? Nossa, o bicho já despertou Já despertou, galera Vamos que vamos Pega uma carne Joga aqui Pãozinho aqui Meu Deus, os bonecos tão vindo Rápido Perde tempo não Eu nem sei se eu tô fazendo certo, galera Mas vamos que vamos Ó, o bicho vai explodir Ó, o bicho vindo Ó, o bicho vindo Explode aí, porcão Ah, mano Tá lá do meu lado de novo Ah, pelo amor de Deus Olha, mano É bicho demais Ô, 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 porcão Me dá moral aí, Zé Tira essa bola de gordura E das teta Explode Não, queimou a carne Eu vou entregar mesmo assim Tô nem aí Ah, não aceita Não aceita Pera aí, tiozinho Pera aí Ah, esses caras aqui É igual o Creeper do Minecraft, galera Chegou Fez a animação Explode, tá vendo, ó Deu bom, deu bom, deu bom Peguei a manha, peguei a manha Para de tacar a bola de gordura em mim Seu porco Vai, carne Fica pronta Fica com o hambúrguer, tio Pegou, pegou o hambúrguer Ele tá comendo, ele tá comendo Deu bom, deu bom, time Beleza, hambúrguer pronto, galera Vou mais um, mais um, mais um Beleza, boa, 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 boa Desvia da bola de banha Vem cá, vem Vem comer o hambúrguinho, vem Isso Comeu Boa, meu garoto Vamos pro próximo hambúrguer, galera Próximo hambúrguer Beleza, hambúrguer pronto, galera Hambúrguer pronto Leva, leva, leva Come aí, tio Come aí Não Ah, velho É pra você comer o hambúrguer, filha da mãe Não Você cuspiu, seu porco Aí, pegou Pegou mais um hambúrguer, galera Vamos lá, terceiro hambúrguer Terceiro hambúrguer, galera Anda logo o hambúrguer Levando três horas pra fritar Parece hambúrguer gourmet, caramba Vai, 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 porcão Abre a boca Abre a boca, porcão Isso, garoto Meu bom menino Ah, velho Eu tomei dano do quê? Tô tomando dano do nada Abre a boca logo, filho Não Não tira gordura debaixo das tetas, não É pra você abrir a boca, filha da mãe Aqui atrás, galera Tem umas barrinhas Que eu vou pegar Recupera a vida, tá ligado? Pega, pega, pega Boa, recuperamos um pouco de vida, pelo menos Mano, quem tá me esperando aqui É o manequim do tinhoso Pão Alface Alface Picles Queijo Cebola Tomate Só falta a carne Só falta a carne, mano Só falta a carne Foi, 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 foi Foi, foi Isso, pegou um hambúrguer Nossa, quanto cara Come aqui um hambúrguer gostoso Hum, que delícia Abre o bocão, filha da mãe Abre o bocão Que os bichos estão vindo Isso, boa, meu garoto Eita, preu O que tá acontecendo? Nossa Nossa, fizemos um buraco de doze na barriga do porcão De tanto de hambúrguer pra ele Eu achei que essa carne tava estragada Mas eu acho que essa carne tava com uma dinamite dentro dela mesmo Maluco do céu Olha o tamanho do rombo no porco, bicho Jesus, que bagulho nojento, mano Olha, tinha umas baterias ligadas no porcão, velho O bichinho tava funcionando a 220 volts Olha só, galera, o projeto dele, mano Que bagulho esquisito Vamos ver essa fita cassete aqui, galera A entidade Peter é um organismo que se fodiu com o animatrônico Peter The Portly Pig Peter tem uma fome insaciável Eu vi Parava de comer hambúrguer Após fazer uma quebradeira nas instalações Por vários dias Ele encontrou um jeito de ir até a fase de simulação Burger Barney Que estava em reparos Os pedreiros estavam reformando o prédio Eu acho que era esse prédio, hein? Minha equipe e eu estávamos trabalhando Em um grande número de unidades de inteligência artificial Quando de repente Peter surgiu Ele devorou a equipe inteira de pedreiros Todos os meus cientistas e dezenas de unidades de inteligência artificial Eu me escondi no freezer Mas consegui ouvir os gritos dos meus amigos E colegas de trabalho sendo massacrados Depois de horas Eu finalmente saí do esconderijo E acabei encontrando o Peter soterrado e preso no chão Ele não conseguiu me alcançar E eu escapei de lá O único sobrevivente Então, além do porcão de 3 toneladas Gostar de comer um hamburguerzinho gourmet Ele também curte uma carne de humano Pô de bola, tô de bola Ó, coisa boa Coisa boa E no final aqui, galera Tem um cofre com um disquete E a gente conseguiu uma receita A gente pode ir pro apartamento Fabricar essa receita Tá bom Vou voltar pra casa Vou dormir Vou ter pesadelo pro resto da minha vida Ah, olha quem tá vindo aí, galera Olha quem tá vindo aí de novo É o queixo torto Onde é que você vai, meu filho? Esse nada tá continhoso Para de ser estranho Pelo amor de Deus Para de ser estranho O jogo tá pedindo pra eu poder vasculhar o meu armário Mas eu tô vasculhando aqui Não tem nada demais, não É só um armário com uma pilha de Reboco destruído no chão Será que é aqui, mano? Ah, mas... O quê? Maluco do céu Tem um buraco no meu banheiro com a sala secreta Você não é o E7 Quem é você? Ué, a vaca comeu sua língua? O quê? Por que você tá me olhando desse jeito? Ah, sim Eu sou só uma cabeça falante Me diga, você não sabe o que está acontecendo, sabe? Certo, muito bem Eu sou um organismo cibernético de inteligência artificial Ô robô, se você preferir Tô começando a achar, galera Que aquele porcão gigante Ele era um ser humano Que foi juntado a um animatronic Do Tinhoso E virou aquilo lá que a gente viu Parece que a gente vai ter que juntar Esses três ingredientes Que é rolo-paste Uma bateria E um transmitter Colocar aqui pra eu conseguir uma parada nova Só que se eu não me engano, galera Se eu vier aqui no corredor No primeiro andar Vai ter uma máquina que basicamente vende de tudo É só clicar aqui nessa setinha E vai mostrando vários itens diferentes Tá vendo? Aí, ó Por exemplo Tem a bateria aqui Que eu posso pegar O cola rolo-paste Que eu também vou precisar Agora só tá faltando esse FM transmitter aqui Parece ser uma placa com circuito e tal E é o que mais tem nessa sala estranha aqui Ah, ela tá aqui, velho Ela tava na mesa, mano É só eu jogar ela aqui, então Ah, agora a gente liga um micro-ondas E a gente conseguiu aqui um item Que basicamente hackeia É um item hacker Ah, galera Peraí, peraí, peraí Vamos vir aqui fora Porque lembra que aqui tem umas portas trancadas Com código? Mano, eu vou destravar a porta do vizinho Ele vai chamar a polícia pra mim Ah, falhou, mano Tá de brincar O bagulho explodiu, velho Cabeça flutuante Você sabe como é que eu faço Daqui a lá? Que eu consegui estragar ele Em um minuto de uso Ô, meu Deus do céu Vou ter que comprar os ingredientes Tudo de novo Ah, galera O jogo acabou de me mandar uma mensagem Falando que eu deveria hackear A sala do meu chefe Então é lá que eu vou ter que utilizar Esse equipamento novo Que a gente conseguiu, velho Se eu conseguir achar Essa porcaria de transmissor, né Pode ser que aqui A gente consiga O que a gente tá procurando Vamos ver Achei, galera Chip de transmissão É isso aqui, mano Tá aqui, rapaziada Tá aqui, velho Aí, vamos montar mais um Aparelho de hackeamento De novo, galera Boa Tá na mão E agora vamos a essa budega véia Lá no trabalho Que mané fazer hambúrguer, fi Eu vou mesmo é hackear o patrão Tá ligado Passando pelo túnel do capiroto Pra chegar na hamburgueria Agora a gente tem que achar A porta que a gente pode hackear, galera Será que é essa aqui? Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Não explode, não Não explode, não Destravou? Não Não Explodiu também Por quê? Falou que era pra eu hackear A sala do patrão, velho Ah, tá me tirando Não, não Tá me tirando, mano O trem explodiu de novo Agora eu vou ter que trabalhar Pra poder ganhar dinheiro E comprar mais equipamento Pra mais negócio De hackear Onde é que já se viu isso, gente? Vou ter que trabalhar Pra poder ganhar dinheiro E aí vocês já sabem, né, galera Começou as palhaçadas Vamos comprar mais um chip Bateria E cola Agora eu tô sentindo que vai, rapaziada Agora eu acho que eu entendi O que eu tenho que fazer Na hora que eu botar a parada aqui, galera Em um dos números Vai aparecer a luzinha verde Eu tenho que clicar nele, ó Lá vai Lá vai Cliquei Boa, é isso mesmo É isso mesmo Onde já apareceu verde Eu clico Beleza Pronto Consegui abrir a porta Abri a porta da sala do chefe, rapaziada Tem uma alavanca aqui, rapaziada Eita Tá, abriu essa parada aqui Eu desci em algum lugar, mano Maluco do céu Onde eu vim parar, velho? Mano Tem um monte de humano morto ali nas macas, velho Quem diria que a hamburgueria guardaria um segredo tão cabuloso desse embaixo dela Ih, que maravilha Tamo num labirinto do caramba aqui Mano Meu Deus O que que tá acontecendo, velho? Pera Esses aqui são os clientes que vem pedir hambúrguer todo dia Cê tá me falando que os caras também são animatronic Os meus consumidores Que me tiram a paciência todo santo dia pedindo um milhão de coisas Num passo de um robô que nem vai comer um hambúrguer Eu achei uma fita que basicamente tá falando que tudo que eu tô vivendo aqui é uma simulação Tipo Matrix, velho Talvez a hamburgueria seja uma simulação A cidade seja uma simulação tudo controlada pela própria hamburgueria Ai, que isso? Mano Tinha um bicho aqui, velho Tinha um bicho aqui, mano Tô seguindo esse cabo vermelho, velho Ele deve me levar pra algum lugar Tem uma vaca morta aqui dentro, gente Eu achei mais uma fita cassete Os clientes robôs, velho Realmente, os clientes que eu atendi todo esse tempo Eram nada mais nada menos que robôs Animatronics E essa fita falou que aquela cabeça que tava conversando com a gente No buraco lá da nossa casa É um desses robôs que um antigo trabalhador conseguiu pegar e roubar pra ele pra poder estudar a cabeça Agora resta saber, mano Se é seguro voltar pra casa, rapaziada Mas depois dessa cacetada de aventura macabra Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Esse jogo parece ter uma história muito incrível por trás dele, galera Experimento misturando ser humano e inteligência artificial O fato que talvez toda essa cidade seja apenas uma simulação O bagulho é muito louco mesmo Se tiverem curtindo esse jogo, deixe seu like Se tiver bastante like, bastante gente pedindo nos comentários pra eu continuar trazendo Eu vou trazer mais um episódio pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui com a cidade Eu nem sei se é de verdade Até a próxima, falows e fui Tamo junto, rapaziada Tchau